Olá pra você, tudo em paz? Espero que sim e cada dia melhor. Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e você, preparado especialmente para ser um toque de despertar em sua vida. E eu pergunto, você é uma pessoa ansiosa, preocupada com o futuro? Você se prepara para o futuro ou você acredita que o destino pertence a Deus? Afinal, quem constrói o seu futuro? As circunstâncias da vida ou você mesmo? Para falar conosco sobre essas questões, sobre o futuro, está conosco aqui nos estúdios da TV Monde, o renomado escritor e conferencista César Romão, autor de 12 livros distribuídos em 32 países. E hoje, nós vamos falar sobre o conteúdo do seu livro, O Seu Futuro Depende de Você, que é esse livro que está aqui, da Editora Academia. César, bem-vindo novamente ao nosso programa. É sempre uma alegria recebê-lo aqui, porque é muita sabedoria compartilhada com os nossos telespectadores. Eu tenho imenso prazer de estar aqui, você é uma pessoa muito especial, é uma amiga especial, é uma das grandes conferencistas que nós temos aqui no Brasil, especialista no público feminino. Você que está me ouvindo aí precisa de uma palestrante fantástica aí para falar ao seu público feminino. A Eliana é esta pessoa hoje. Obrigada César, realmente falar para mulheres é uma delícia, né? Porque a gente fala de mulher para mulher, é muito bom. César, futuro. E aí, o que é o futuro, afinal de contas? O futuro é onde nós vamos estar, é por isso que a gente deve pensar nele. Romão, por que eu devo pensar no futuro? É porque é lá que você vai viver. Você vai viver lá no futuro. Então é muito importante. E o futuro, ele não é passível mais de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Não dá mais para prever o futuro, não dá mais para supor o futuro. O futuro hoje é aquilo que nós fazemos para construí-lo. Se você quiser ser dono ou dona de uma montanha, terá que guardar todos os dias um punhado de terra. Agora, o grande problema é que tem pessoas, César, que não vivem o presente. Elas sofrem pelo futuro. Como que a gente faz para lidar com isso? Colocar os nossos pés. Umas ficam lá, cavadas no passado, né? Cheias de rancor, de culpas. E outras vivendo na ansiedade, na preocupação. Como que a gente faz para equilibrar isso tudo e pensar no futuro de uma forma consciente? Vamos falar do passado. As pessoas que não conseguem se libertar do passado, não se libertam porque não têm ainda competência de pensar no futuro. Então, elas ficam mais próximas do passado, que é um ambiente confortável, que ela já conhece. Ela já sabe quanto tempo ela vai chorar, ela já sabe quanto tempo ela vai ficar triste, ela já sabe tudo. Então, ela fica por ali, porque ela não sabe o que é que tem ali na frente. Então, aquele lugar confortável é bom. É por isso que as pessoas se apegam ao passado, porque elas não têm perspectiva de futuro. É mais ou menos assim, Eliana. A pessoa separa um relacionamento, certo? Aí ela tem relacionamentos piores que aquele, ela fica achando que aquele primeiro que ela largou era o melhor. Ela faz esse comparativo. Fica fazendo comparações. Funciona assim também no emprego. A pessoa larga o emprego, aí ela não tem uma perspectiva de futuro. Ela não desenvolveu competências para melhorar, para conseguir um emprego melhor. Aí ela vai conseguindo outros empregos, não fica, e fica achando que aquele primeiro era o bom. E as pessoas que vivem no futuro. Nós temos que, evidentemente, planejar e pensar o nosso futuro, elaborar estratégias para o nosso futuro. Mas você não pode viver lá, você tem que viver no seu presente. Por quê? Porque lá é um lugar que você ainda irá viver. Tudo que acontece na nossa vida é uma energia que está ao alcance das nossas mãos. Se você joga a sua perspectiva lá na frente, você deixa secar o que está nas suas mãos. Eu vou mudar com a minha esposa o dia que ela fizer isto. Só que enquanto ela não faz, você não muda. Então você está desperdiçando o seu presente. Olha, o dia que eu for promovido, aí sim eu vou trabalhar. Então você não trabalha esperando ser promovido. Você fica secando as possíveis. Nossa, isso é tão comum, não é, César? Não, é comum demais. E as coisas não acontecem. Não. Ficam no passado, o presente é paralisado e o futuro não chega. Aí muita gente perde, né? A fé no futuro. Ah, não, está na mão de Deus, está na mão do destino. E você sabe que se Deus hoje, Eliana, minha querida amiga Eliana Barbosa, uma das maiores conferencistas femininas desse país, você sabe que se Deus hoje desse a possibilidade das pessoas entrarem numa sala para poderem ver o que seria o seu futuro, sabe o que aconteceria? O quê? Nada. Porque ela ia olhar o futuro do outro. Ah. Você já pensou nisso? Já pensou nisso ou não? Eu não sabia pensar nisso. Isso é outra coisa. É, realmente. Falar, já que eu estou aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu cunhado, na minha cunhada, no meu marido, naquele chefe. O que vai acontecer com ele? Quanto tempo a gente gasta, né? As pessoas hoje gastam muito tempo pensando nas coisas que outras estão fazendo, que nem sempre o que outros fazem é compatível com o seu destino, com aquilo que pode ser legal e transformar o seu esforço em resultado positivo aí na sua vida. É isso mesmo. César, e destino? Existe predestinação? Eu não acredito. Eu tenho duas coisas que eu não acredito. Alma gêmea e destino. Concordo com você. Pense bem, meu querido amigo, minha querida amiga. Pense bem. Você acha que Deus teria o trabalho de idealizar uma pessoinha para você? Você acha isso ou não? É terrível, coitado. Olha o tempo ele tem que trabalhar. Não é verdade? É, seria muita pretensão nossa também, né? Seria muita pretensão nossa. Falou a palavra correta, Eliana. Você é muito pretencioso, é muito pretenciosa. Ah, Roma, mas como é que o amor acontece, por exemplo? O amor acontece porque ele é geográfico. O amor é geográfico. O indivíduo fala assim, rapaz, eu precisei ir para a China para achar a mulher que eu amo. Não, você foi para a China e lá você, geograficamente, estava vivendo lá, achou que conheceu alguém e passou a se relacionar. O amor é geográfico, ele não é divino. Essa história da união. Tanto é que você se apaixonou lá na universidade, com a moça da universidade, ou depois do trabalho. Ou uma moça que você encontrou no bar. Não, ela precisa ir naquele bar para me apaixonar. Não. Você se apaixonou porque você foi no bar, você não precisava ir no bar. O amor é geográfico. E no trabalho, no destino, vamos falar do destino agora, a teoria é a mesma. É muita pretensão nossa achar que Deus colocou um destino para a gente. Ele nos deu proteção, ele nos deu talvez o maior elemento construtor do nosso destino, que é a nossa fé, nossa espiritualidade, nossa inteligência. O destino é construído pelo desenvolvimento e pela performance de nossa inteligência. É isso que constrói o seu destino. Aí você fala, pô, Romão, mas tem tanta gente que não faz nada na vida, tem tanta gente que, de repente, não é tão inteligente. Para alguma coisa ela serve, senão não teria tanto. Tudo tem uma função. Cabe a nós escrevermos o nosso destino. E se você acha que o seu destino está prontinho, prontinho, puxa, que triste isso, né? Você saber que você vai nascer, fazer aquilo, que nada vai mudar. Quer dizer, que valor tem então a vida? Então a vida não tem valor algum. É, não tem graça. Crie o seu destino com os dons que você recebeu. É, e o interessante da gente entender isso também, é a gente perceber que a gente pode reescrever as histórias que não vão bem na nossa vida, não é, César? Essa é uma grande oportunidade. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos aperfeiçoar o nosso poder de decisões futuras. Você pode decidir melhor no futuro. Eu não me arrependo de nada, eu cometi muitos erros na minha vida. Talvez erre muito ainda. Mas foi aprendizado. Agora, o que eu tenho que fazer com estes erros é não repeti-los. É melhorar a minha performance com relação a estes assuntos onde eu errei. E só não erra quem não tenta, né? Então, à medida que você vai fazer algo, que você vai criar algo, você corre o risco de errar. Mas você não pode se sentir derrotado por isso. Eu escrevi três livros que foram um tremendo fracasso, mas nem por isso eu parei de escrever. Só o meu quarto livro é que acabou sendo um sucesso, que é a semente de Deus. Mas antes dele, foram três livros que foram um tremendo fracasso. É, se você desistisse... Nós não podemos... não desista de você. As pessoas, não, esquece isso, deixa pra lá, tá vendo? Eu avisei. Essa frase é brutal. Perda a amizade com alguém que fala isso pra você. Eu te avisei. Não é seu amigo, não é seu amigo. É muito chato. Ou então fala que você, ah, isso é demais pra você. Tem muita gente que fala isso até dentro da família, né César? Olha, eu recomendo, eu recomendo afastar a amizade. Isso é demais pra você. Eu te avisei. Nossa. Sabe, nós vivemos pra aprender todos os dias. Você acha que vai conseguir isso? Não é? Tem muitas pessoas que falam assim. Mas são os infelizes que ensinam felicidade, né? Então, aí você... Eu tenho uma lei, Eliana, que funciona muito bem. Chama-se a lei da referência. Então, quando você receber um conselho de alguém... Ah, ótimo. Aplique a lei da referência. Como é a vida daquela pessoa em relação ao assunto que ela está dando o conselho? Em 100% dos casos, você verá que não tem nada a ver. 100%. Aquela pessoa não tem capacidade de te dar aquele conselho. A lei da referência. Guarda isso aí. Mas é aquilo que você falou da sala, né? Deus coloca a gente lá e a gente fica querendo... É dar palpite na vida do outro. É saber da vida do outro. E a gente esquece que o nosso futuro, ele está em nossas mãos. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e falando mais, aprendendo mais, como a gente pode construir um futuro muito melhor para todos nós. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Obrigado.